Estou aqui para ensinar a vocês como eliminar o problema de uma caixinha de descarga Primeiro você vai eliminar o vazamento Depois vamos economizar ainda a água, beleza? Então vou ser meio rapidinho com vocês aí Vamos lá Não importa a marca, todas elas tem problema Está aqui a bicha, ó Essa caixinha vem me dando problema faz anos Daí eu resolvi, hein, definitivamente o problema Instalando o que? Uma segunda cordinha Temos aqui Essa cordinha aqui eu coloquei direto na boia da caixinha Aqui está a cordinha normal Então o que eu fiz? Prendi aqui a boia Ela só enche quando eu preciso da água Então enquanto eu estou fazendo a minha necessidade A caixinha está enchendo Não vou ficar aqui esperando ela encher Vou ficar aqui um tempo mesmo Então se eu faço o número 1 Eu só encho meia caixinha Encho não, deixo pelo meio, né? Se eu faço o número 2 Eu deixo ela encher totalmente, beleza? E assim que ela estiver cheia eu travo ela aqui Então para não ficar toda hora assim Ah, amarrando e tal Eu instalei aqui um pininho Assim que você puxou, deu lá, trancou lá Você instala um parafusinho aqui Você só encaixa, ó Eu solto, ela enche, ó Aqui, ó Vou soltar para você ver, ó Olha lá Está enchendo a caixinha Escuta Beleza? Aí eu quero só esse pouquinho de água Beleza? Eu puxo aqui Travei Não vai vazar a água mais E também eu economizo Coloco só o tanto de água necessário na caixinha Nunca mais troquei caixinha E está aí resolvido o meu problema Beleza? Espera aí que tenha servido essa dica aí Beleza?